Boa noite, estou dando aqui as boas-vindas para vocês, a gente está começando o evento sobre mercado de literatura não-ficcional no Brasil, dando as boas-vindas para os alunos, alunas, seis alunos e ex-alunas, mas também para o público que se inscreveu no site do Instituto Veracruz. A gente tem alguns convidados para apresentar, mas antes disso eu queria passar a palavra para a Márcia Fortunato, que é coordenadora da pós-graduação de formação de escritores, junto comigo e a gente quer avisar o público um pouco do momento que a gente está do curso. Depois eu vou tentar uma palavra e a gente começa o evento. Márcia. Oi, boa noite a todos, sejam bem-vindos, é um prazer ter vocês conosco. Esse evento faz parte do programa de não-ficção literária da pós-graduação de formação de escritores e nosso programa de não-ficção está com um processo seletivo aberto. Então, se entre vocês há algum interessado em começar a fazer uma pós sobre não-ficção para escrever não-ficção literária, que essa turma nova começa em agosto próximo, procure informações sobre o curso formação de escritores do Instituto Veracruz. E vocês vão rapidinho chegar na nossa página e ter as informações sobre o processo seletivo. Agora eu devolvo a palavra para você, Roberto. Obrigado, Márcia. Bom, vocês devem estar vendo aí que na plataforma aqui do Teams, por onde a gente vai fazer esse debate, que tem uma área de perguntas. Essas perguntas são moderadas, o painel já está aberto, vocês podem começar a fazer perguntas assim que o debate começar. Quem vai fazer mediação hoje é a Ingrid Fagundes, que é professora da pós-graduação do Núcleo de Não-ficção e é também escritora, jornalista, com mestrado em escrita criativa. Então, vou passar a palavra para a Ingrid e ela apresenta os nossos convidados de hoje. Ingrid. Obrigada, Roberto. Boa noite a todos que estão nos vendo. Oi, gente. Meu nome é Ingrid Fagundes, como Roberto disse, sou professora aqui da pós-graduação e não-ficção no Instituto Vera Cruz. Eu primeiro agradeço muito os nossos convidados por estarem aqui. Vou apresentá-los para que vocês possam conhecê-los um pouquinho mais e então a gente começa a conversa. Estou aqui hoje com o Flávio Moura. O Flávio é jornalista e doutor em Sociologia pela USP, foi editor da Companhia das Letras e curador da Flip e é só ser diretor da Editora Todavia. Eu queria dar uma boa noite para você, Flávio. Tudo bem? Eu estou também com... Boa noite, Ingrid. Boa noite a todo mundo. Obrigada, Flávio. Boa noite. Também tomo com a Rita Matar. Ela é sócia da recém-fundada Editora Fósforo, foi editora da Companhia das Letras e da Três Estrelas, que integra o Grupo Folha. Então, boa noite, Rita. Obrigada por ter vindo. Boa noite. Obrigada a vocês todos. E, por fim, mas nunca menos importante, estou aqui com o Tadeu Breda, que é jornalista formado pela ECAUSP e ele é autor de Equador é Verde, Rafael Correia e os Paradigmas do Desenvolvimento e coautor de Memória Ocular, Cenas de um Estado que Cega e também é fundador e editor da Editora Elefante. Então, boa noite, Tadeu. Obrigada por ter vindo. Prazer. Boa noite, Ingrid, Flávio, Rita. É um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado a vocês. Bom, estamos apresentados. Eu queria que a gente começasse um pouquinho, a gente vai fazer um percurso aí falando sobre o mercado de não-ficção no Brasil, falando de um aspecto aí um pouco mais abstrato, sobre o que é não-ficção e por que ela é importante e por que estamos lendo cada vez mais não-ficção, enfim. E aí chegar até as partes mais burocráticas ou mais práticas de como que eu, sei lá, tenho escrevo opção-ficção, quero publicar o que eu faço, para onde eu mando, me inscrevo em prêmio, mando para vocês, enfim. Então, a gente vai começar falando um pouquinho sobre essa demanda pela não-ficção, né, que a gente está passando agora. Eu estou conversando muito com meus alunos em sala e a gente fala muito sobre esse período de crise, de pandemia, enfim, crise sanitária, crise política, crise econômica e um pouco de como, muitas vezes, a ficção parece não estar dando conta de abraçar essa realidade que parece mais complexa do que a gente poderia imaginar, assim, né, mais que traz reviravoltas, enfim, que a gente não podia pensar ficcionalmente ou criar histórias parecidas com essas. Então, no ano passado, durante a pandemia, a gente teve a peste do Camus como um dos livros que voltou a ser vendido, né, e outros romances que tratavam de processos semelhantes, de doença ou de as pessoas trancadas em casa, enfim. Eu queria saber se vocês percebem uma demanda maior, se isso aí a gente conversa isso em sala, mas vocês percebem uma demanda maior pelos livros não-ficcionais? Essas pessoas estão procurando escritos que investiguem a realidade, que a destrinchem, que deem formas alternativas ou outras de enxergar o que a gente está vivendo, seja isso na questão política ou econômica da própria pandemia, enfim, ou pelas questões de gênero, né, eu sei que vocês também publicam livros que tratam das questões de gênero, de raça, enfim, se vocês sentem uma certa demanda por esses escritos não-ficcionais, ou não também, né, enfim, como vocês veem essas questões? Não sei quem que está mais animado para começar e quem gostaria de falar. Rita, por favor. Tá bom, para. Eu sinto um pouquinho, mas eu não, assim, acho que não-ficção é uma coisa ampla, né, então tem um pouco disso que a gente estava conversando. Tem alguns gêneros, subgêneros dentro da ficção que acho que sempre tiveram ali um lugar garantido e continuam tendo e que talvez não tenha variado tanto. Mas eu concordo, eu acho que existe um aumento da procura, da não-ficção, e acho que ele até é um pouquinho anterior a essa pandemia, acho que a loucura também é um pouquinho anterior, né, tudo que a gente está vivendo já faz um pouco mais de tempo. Eu saí da Companhia das Letras em 2018, e eu me lembro que naquela época a gente já falava muito disso, já sentia isso com muita, em termos de vendas mesmo, de procura, que alguns dos livros principais, assim, de algumas temporadas eram livros de não-ficção, ao passo que, sei lá, alguns poucos anos antes, essa relação, essa correlação não era exatamente a mesma. Eu me lembro que quando a gente, a partir de um dado momento, que é por aí, assim, 17, 18, não sei precisar, começou essa brincadeira que a gente falava em feiras literárias para negociação de direitos com agentes, tinha essa brincadeira de non-fiction is the new fiction, né, porque, de repente, todos os títulos quentes que as pessoas estavam procurando e tal eram livros de não-ficção, isso foi um pouco um momento de virada, mas também, assim, não significa que a não-ficção literária ou outros subgêneros não tivessem já um lugar muito cativo, eu acho. Tem uma ou outra coisa que eu acho que estão ganhando um pouquinho mais de espaço agora, eu acho que a forma do ensaio talvez seja uma coisa que aqui no Brasil está ganhando um pouquinho mais de procura, mas eu acho que a gente sempre teve também uma boa tradição de jornalismo, sabe, jornalismo de diversas áreas, assim, grandes best-sellers, se a gente parar para lembrar, livros que todo mundo teve em casa, ou já ouviu falar e tal, sei lá, só de pensar rápido, eu penso no Chateau, que é uma biografia, eu penso no Notícias do Planalto, que é um livro sobre jornalismo e política, sabe, depois na área de, ah, tem tanta coisa, na verdade, estou pensando nas noites tropicais, é verdade, tropicais, que chama, do Nelson Mota, enfim, livros, sabe, culturais também, acho que tem um pouco, tem aqueles livros também que moram no coração das pessoas, de não-ficção também, mas acho que está ficando um pouquinho mais ousado, as pessoas estão com mais, não sei se coragem de ousar, ou se os leitores estão mais abertos para esse tipo de experimentação. Então, hoje em dia, eu, que tradicionalmente, acho que me formei lendo muito mais ficção do que outras coisas, me interesso e acho que tem lugares mais instigantes e mais vibrantes na não-ficção do que alguns anos atrás, mas não atribui só uma coisa, sabe, acho que é uma série de fatores que se sobrepõem, talvez. Que vai somando, sim. Tadeu, Flávio, obrigada, Rita. Tadeu, Flávio, vocês têm aí um pitaco sobre isso? Sim, eu acho que esse momento, que não é um momento tão presente, ele já também vem se arrastando há alguns anos de crise generalizada, de instituições se esfacelando, certezas se esfacelando, projetos que, políticos principalmente, né, enfim, ideias que iam se concretizar e não se concretizaram, crise ambiental, crise política, crise econômica, agora crise sanitária, enfim, eu acho que esse contexto de crise, de ninguém saber muito bem para onde apontar, né, diferentemente de alguns anos atrás, que as pessoas ainda, em geral, tinham alguns projetos no qual se apoiar, eu acho que esse cenário um pouco desolador, um pouco catastrófico, acaba, na minha percepção, pode estar errado, mas é a minha percepção, acho que acaba levando muitas pessoas a buscarem leituras sobre o mundo real, digamos assim, e aí identifica-se com livros de não-ficção, apesar de eu achar que tem livros de ficção que falam muito mais sobre a realidade, mas enfim, não vamos entrar nesse assunto, eu acho que muito por, eu tenho percebido, pelo menos nas nossas redes da Elefante, pessoas, leitores com os quais eu tenho contato, que é muito o que fazer, para onde vamos, e agora, eu acho que os livros de não-ficção, livros de reportagens, ensaios, livros de história, sociologia, política, enfim, filosofia, eles acabam ajudando muito, ou dando a sensação de que ajudam as pessoas a pensarem, repetirem sobre a própria realidade, buscarem, ainda que individualmente, ou no imaginário próprio, alguma saída, assim, né, então eu acho que isso por um lado, por outro lado, eu vejo que os livros de não-ficção, eles, acho que uma relação bem dialética, assim, entre o momento que a gente vive em termos de busca de alternativas e a emergência de algumas lutas, como o feminismo, como a luta antirracista, como a luta ambiental, né, as questões ambientais, isso nos últimos 10, 20, 10 anos, tem ganhado cada vez mais força, né, e os livros de não-ficção têm acompanhado muito isso, né, eu acho que o mercado editorial brasileiro tem se retroalimentado desses movimentos sociais, sobretudo, pelo menos aqui do meu ponto de vista, eu vejo muito essa relação entre temas feministas e antirracistas, né, então, eu diria por aí, assim, uma coisa para responder de maneira rápida. Obrigada, Tadeu. Flávio, por favor. Então, eu faço coro às falas dos colegas, eu acho que, de testemunhar isso também, nos últimos anos, aí acompanhando um pouco o mercado, só acrescentaria, talvez, ao feminismo e ao antirracismo, o tema da crise da democracia, né, eu acho que esse, nos últimos 4, 5, desde o Trump, em 16, né, depois, mais agudamente no Brasil, 18, com o Bolsonaro, esse, eu acho que esse ponto específico deu muita, eu acho que fez com que, isso que a gente está chamando de não-ficção, né, que é um chapéu gigantesco, mas, quer dizer, esse subgrupo específico, né, quer dizer, livros que ajudem as pessoas um pouco a entender o que está acontecendo do ponto de vista da política, não só do Brasil, mas do mundo, sobretudo no momento em que os Estados Unidos fizeram essa, né, essa guinada um pouco surpreendente a, não só à direita, mas ao caos, né, a coisa do Steve Bannon e tal, isso, eu acho que fez crescer muito o interesse, né, por esse tipo de livro. A gente publicou, nessa época, um livro chamado Como as Democracias Morrem, né, e no mesmo, e no mesmo, nossa, como a democracia chega ao fim, e a editora colega Zaharna, poucos meses antes, tinha publicado Como as Democracias Morrem, mas, assim, era infinita, né, a quantidade de títulos que a gente poderia escolher na época no mercado que estavam buscando entender um pouco, estavam discutindo, quer dizer, todas, desde o ponto de vista, assim, do que mudou concretamente no jogo democrático, até livros sobre fascismo, tentando entender se é, se o que a gente está vendo hoje em dia tem conexão ou não conexão com o fascismo e tal. A gente até brincava na editora, uma época que a crise da democracia era o novo Harry Potter, que era o que estava todo mundo atrás disso e tal. E agora, claro, uma coisa delicadíssima e tristíssima, por um certo lado, né, quer dizer, todo mundo estupefato, olhando o que está acontecendo, né, no país, no Brasil, sobretudo, e eu acho que aí o jornalismo, né, diário, que tendia a dar conta disso, parece que também ficou mais, ficou um pouco atrás até, deixou mais a dever do que sempre deixava, no certo sentido, para interpretar isso, quer dizer, à medida que os jornais também foram perdendo circulação impressa, foram tendo que apostar muito mais na internet, à medida que eles foram diminuindo seus espaços de análise, e mesmo de grandes reportagens, eu acho que os livros ganharam, os livros de não ficção, os livros que, feitos por jornalistas e por analistas políticos que costumam escrever no jornal, eles ganharam também um pouco de espaço, eu acho, porque virou o lugar onde dá para essa discussão ser feita mais, de maneira mais alentada, né, então eu acho que esse foi um dado, um dado importante também dos últimos anos. Posso fazer só um complemento, pensando um pouco no que, total, concordo com o Flávio, que o movimento faz parte mesmo, essa questão do jornalismo e tal, eu concordo muito com o Tadeu sobre alguns livros de ficção explicarem melhor a realidade, mas eu acho também que são tempos diferentes, né, a não-ficção ela é muito mais imediata, ela não tem esse, o tempo da ficção é outro, decanta, enfim, né, então eu acho que pode até ser que a gente daqui uns anos comece a ver grandes romances que contem o nosso tempo, é muito, enfim, as pessoas já estão tentando fazer isso, é que, em geral, demora mesmo o processamento disso para todo, para os escritores, para os leitores, enfim, já faz algum tempo que eu venho recebendo o primeiro grande romance sobre a internet, já recebi vários, assim, e eu sempre paro para ler, porque eu estou realmente esperando esse primeiro grande romance sobre a internet, o que é pior de tudo, né, mas eu acho que é isso, assim, a gente está confuso pra caramba, a internet é um dos principais ingredientes dessa confusão, e, no entanto, na chave ficcional a gente ainda não conseguiu chegar, eu, pelo menos, não me deparei, não conheço ainda esse romance, enfim, tão incontornável, e a não-ficção, acho que ela chega mais rápido, ela supri uma necessidade, uma angústia, um desespero nosso, e acho que realmente são tempos diferentes mesmo que se complementam. Acho que essa observação que você faz, Rita, de todos os comentários de vocês, mas a observação do tempo me parece muito precisa, assim, né, essa elaboração de um momento numa outra chave, na chave literária, na chave da metáfora, da imagem, enfim, que demora um pouco mais de tempo. Aproveito um pouco do que você falou pra falar um pouco dos títulos que vocês vêm publicando, né, eu estava olhando o que cada editora andou trabalhando, ouviu recentemente, e tem, como a gente estava conversando antes, um grande número de obras sobre questões de gênero, de raça, política, economia, sejam elas de não ficção narrativa ou não ficção mais jornalística, que é uma divisão que eu gosto, acho que até a Fósforo faz essa divisão, se eu não me engano, e que me parece interessante, né, mas os textos mais informativos, ou que tem informação em primeiro plano, e os que tem os personagens e cenas, enfim. Eu estava olhando, a gente tem, no caso da Fósforo, tem as crônicas sobre a pós-abolição do Astolfo Marques, aí, no caso da Elefante, tem os livros sobre o governo Bolsonaro, que foram lançados recentemente, vários deles, e sobre as questões ambientais, a Todavia tem toda uma coleção sobre a pandemia, né, com relatos aí, desde a economia, a psicanálise, a maternidade, enfim. Eu queria entender qual que é o critério de vocês, assim, para a escolha desses títulos, porque a gente tem crise para dar e vender, né, tem todo tipo de crise no Brasil, assim, é só escolher e você tem uma crise. Então, como que vocês fazem para escolher esses relatos? E são relatos muito variados, né, vocês têm recuperação de autores, no caso da Tofu, né, antigos, enfim, que falam de um assunto que está por aí, a Bell Hooks também, um pouco da Elefante, é isso, como que vocês, né, fazem essa seleção desses títulos que podem ajudar, talvez, a iluminar um pouco esse momento tão complexo, assim, como que é, como que funciona isso? Tá deu? Eu posso começar, inclusive, eu queria fazer um complemento à fala da Rita, essa última aí, que acho que tem tudo a ver com o que você perguntou, quando a Rita fala do tempo, que a não-ficção é mais rápida, eu concordo totalmente, mas uma das coisas que eu tenho atentado, assim, para a qual eu tenho atentado em alguns livros de não-ficção, é uma espécie de livros mais antigos de não-ficção, que não são, não foram escritos nem neste século, né, nem nesta década, e que estão sendo publicados com grande procura, grande interesse, né, e consequentemente sucesso comercial também, e isso é também curioso, acho que tem tudo a ver também com a sua pergunta, Ingrid, eu acho que algumas discussões, e assim, e eu falo nisso pensando muito em livros de temática antirracista, né, que acho que são discussões, e feminista também, acho que são discussões que não estavam candentes, parece que a sociedade não estava clamando por esses livros, isso não estava sendo discutido, isso não estava acontecendo na rua, e consequentemente, não sei porquê, esses livros também, não estavam sendo publicados, e eu vejo muito isso, então, o processo, assim, de escolha de títulos aqui, pelo menos para mim, é algo muito com o pé nos debates que estão acontecendo, a gente acaba indo atrás de livros que, ou que já foram publicados há muito tempo, fora do país, que possam contribuir, possam trazer alguma coisa, botar um pouco de lenha nesses debates, eu acho que o caso dos livros da Bell Hooks, a gente tem, mas de outras editoras, principalmente, como os livros da Angela Davis, por exemplo, que a Boitempo publicou, que eu acho que foram dos primeiros dessa leva, eles vieram ocupar vazios, acho que no mundo editorial, no mercado editorial, que tinha já muita gente querendo ler e não tinha o que ler, não tinha, não tinha esses conteúdos para serem lidos, então, acho que acaba que o trabalho do editor, pelo menos, o trabalho que eu tenho feito nesse sentido, é muito tentar trazer conteúdos que vão alimentar discussões, vão trazer um ponto, um ponto, alguma novidade para um ponto de discussão, enfim, ou mesmo que, não necessariamente escritos há muito tempo, mas também escritos agora, mais no calor do momento, enfim, é um pouco, é um pouco, essa, uma baliza da nossa atuação, que é intervir no debate público, que o livro de não-ficção, ele tem muito essa capacidade de intervir no debate público que está acontecendo agora, e o livro acaba, nesse sentido, acaba sendo também o próprio lançamento do livro, muitas vezes, acaba sendo um acontecimento político, só para finalizar, queria citar um exemplo, em 2019, a gente fez um lançamento de um livro da Silvia Federici, que é autora do Caliban e a Bruxa, que é o nosso livro mais conhecido, a gente lançou um segundo livro dela chamado O Ponto Zero da Revolução, sobre trabalho doméstico, e que tem tudo a ver agora, com esse momento que a gente está vivendo na pandemia, mas em 2019, a gente fez um lançamento dele no Memorial da América Latina, e foram 1.200 pessoas no lançamento, então, aquilo em si é um acontecimento político, o livro, ele nem tinha sido lido por ninguém ainda, e foi, entende? Então, eu acho que o livro de não-ficção, ele, às vezes, ele tem muito esse poder de cair como uma bomba, assim, em alguns lugares, e já causar efeitos imediatos, porém mais curtos, né? Enfim. Maravilha. Obrigada, Tadeu. Rita, acho que você estava com a mão, assim, me levantando. Não, naquela hora que eu levantei era para dizer que eu não ia começar falando, que eu ia começar falando. foi um sinal trocado. Mas, eu posso falar, eu, é legal isso que o Tadeu falou, porque é verdade, para a gente também acontece muito isso, na hora de, é claro que quando você pensa em não-ficção, e sobretudo em jornalismo, muitas vezes você está pensando em temas contemporâneos, e, ou temas que vão, de alguma maneira, estão entrando numa efeméride, então, por exemplo, ah, esse ano faz 20 anos do 11 de setembro, será que a gente faz um livro sobre esse assunto, sobre aquele ano que vem, tem a semana de 22, os editores estão sempre um pouco pensando nisso também, claro, e com a devida antecedência, né, porque os livros valem o tempo para serem escritos e editados. Mas, também tem esse, a gente também tem esse trabalho um pouco com o domínio público ou obras antigas, e muito nessa chave, essa mesma chave do Tadeu, que é coisas que, ou continuam, infelizmente, continuam muito parecidas e, portanto, mantém a pertinência, ou alguma coisa mudou, mas aquele livro continua fazendo sentido. Então, a gente deve lançar em breve, por exemplo, um livro que nunca foi publicado no Brasil, de uma escritora, uma jornalista americana do final do século XIX, começo do XX, portanto, em domínio público. Minto, desculpa, ela já foi lançada no Brasil, porque no momento em que a gente começou a publicar, a traduzir o nosso, até agora, já houve duas edições que foram lançadas, mas ela merece, continua valendo muito a pena. chama Nelly Bly, e essa escritora, ela foi um pouco precursora desse jornalismo investigativo undercover, então, ela ia e tal, e se fantasiava, no começo do jornalismo, ali na, e ela se faz passar por louca e vai, e se interna num hospício, se faz internar num hospício. Bom, a gente, o livro, o livro começa engraçado, ela com esse relato, de ela testando, como é que ela vai se fazer passar por louca, termina sem a menor graça, porque as coisas que ela sai de lá e relata são terríveis, e aí, o que a gente percebeu é que esse livro, a figura da Nelly Bly merecia estar ali, ser lida no Brasil, porque o jornalismo feito por mulheres ainda tem muitas barreiras, então, assim, ela teve barreiras, mas, na verdade, também dá para continuar essa conversa, e depois tem toda uma revisão de um movimento antimanicomial que também continua acontecendo. Então, às vezes, não é coincidência, mas, às vezes, são coisas que continuam se aplicando, enfim, o livro é americano, não tem nada a ver com a nossa realidade, mas continua valendo a pena e merecendo ser lido, inclusive para puxar debates, então, tem isso, a gente pensa no livro, o livro é bacana, mas também vamos pensar em qual vai ser o evento que a gente vai fazer, quem é que vai conversar com a gente, que tipo de, para quem a gente pode mandar, então, acho que tem isso mesmo, uma vontade de participar e o livro também é um pouco essa porta de entrada para tentar, né, anunciar pautas e tal, ou, enfim, engrossar o caldo de pautas importantes que já estão por aí, mas, para falar das contemporâneas, eu não sei se tem um critério específico, Ingrid, difícil dizer, né, porque cada livro é um, mas eu acho que sim, se a gente consegue uma coisinha nova, mesmo que o tema já seja mais antigo, então, ah, a gente vai fazer um livro sobre o 11 de setembro, vamos pensar no impacto disso na vida das pessoas do Oriente Médio e não na vida americana ou do Ocidente, que todo mundo já viu e ouviu falar tantas vezes, ou vamos procurar um livro escrito por alguém assim, assim, mas eu acho que isso, não sei se eu atribuiria a não ficção, eu acho que eu atribuo isso à lógica do mercado, né, está todo mundo sempre querendo trazer uma coisa nova, enfim, não sei o quanto isso é específico da não ficção. Da não ficção, maravilha, beleza, obrigada, Rita. Flávio, por favor. Não, estamos muito concordando aqui, né, não tem graça, quase, não discordam, tudo bem, eu estou de pleno acordo com os colegas de novo, quer dizer, eu só talvez acrescentasse, eu acho que tem alguns exemplos muito, muito significativos, né, de como eu acho que o contexto, né, uma conjuntura pode fazer um livro antigo voltar à tona, o Tadeu deu alguns exemplos, a Rita também, mas eu lembro, por exemplo, o que, o, como voltou com força a Hannah Arendt e origens do totalitarismo por causa da, enfim, dessa mesma questão que eu estava falando da crise da democracia, posso dar o exemplo do Fanon, que foi lindamente feito pela Ubu, né, o Pele Branca, Máscara Negra, que, enfim, é um clássico das ciências humanas que volta com força porque há referência do debate sobre raça, teoria para valer, não é, não é uma coisa super denso, né, mas ficou evidente que, quer dizer, havia, esses livros estavam já, por causa do Brasil, mas de maneira muito, muito errática, editoras muito pequenas, um pouco perdidas e tal, e aí, né, a hora de fazer um movimento como esse faz com que o livro realmente, né, ressurja com o poder que a gente, então, eu acho que isso está sempre no radar, eu acho, né, de quem está editando ficção, não, ficção e ficção também, como a Rita falou, né, quer dizer, isso também acaba, esses pautas da conjuntura também são o que a gente acaba, que acaba chamando atenção na própria ficção e tal. Eu só adicionaria uma coisa que, para a gente lá na editora, é bastante importante também, que é a encomenda de livro, né, a gente procura, sempre que possível, levar um projeto a um autor, e não só receber, né, o projeto, ou ficar de olho no que os agentes literais estão vendendo de fora para comprar e traduzir. E isso, eu acho que é uma dimensão do trabalho que é particularmente gratificante para o editor, porque existe a possibilidade de interação ao longo do processo com o autor, né, então você vai, né, capítulo a capítulo conversando e vai, de alguma maneira, fazendo daquele processo algo que tem uma interação entre editor e autor que é maior do que se costuma ter no caso de autores estrangeiros, né, porque você acaba não tendo contato direto com eles. E isso, eu acho que, enfim, que também é uma parte, a parte um pouco difícil, né, do ponto de vista operacional, de mercado, porque você, muitas vezes, editor, é difícil bancar, pagar o salário de um autor que vai ficar um ano escrevendo, não consegue fazer isso, né, ele precisa, numa negociação com o autor, entender um pouco, fazer com que ele consiga encaixar a escrita do livro na série de atividades que ele tem, quer dizer, seja jornalista, seja professor universitário, que acaba sendo o perfil mais comum, mas é muito difícil um jornalista que esteja até integrar na redação, consiga parar para fazer um livro, né, e aí, enfim, então tem essa, esse jogo, não é, não é sempre, não é fácil você, né, às vezes conseguir, são muitas coisas que precisam dar certo, mas quando isso dá certo, é muito legal, muito gratificante, na editora a gente tem um exemplo muito legal que é esse livro sobre as milícias, chama República das Milícias, do Bruno Paes Manso, um livro que partiu, o projeto partiu da editora, o autor já tinha livro na casa, então, um livro sobre PCC, então já tinha caminho andado, mas, mas, enfim, deu super certo, foi uma coisa que a gente foi fazendo junto e o livro realmente, também toca aí numa ferida exposta, né, da nossa, do nosso momento político aí, que, que acaba sendo gratificante poder dar uma contribuição para o debate aí também. Vou aproveitar, Flávia, que você entrou na ideia das, no tema das encomendas, os projetos encomendados, porque tem uma pergunta de um dos nossos espectadores, não são telespectadores, são internet espectadores, não sei como chama isso, tem team espectadores, que é o Lucas, que ele perguntou, existe algum movimento por parte das editoras em endereçar certos temas para o debate? Se sim, onde isso acontece? Especificamente para que autores pouco conhecidos possam tentar escrever e encontrar espaço. Eu acho que é um pouco, pelo que você está falando, Flávia, um pouco diferente do processo, né, vocês têm algumas pessoas em mente e como que funciona essa ideia de, não sei se você quer falar e depois quem mais quer responder também, escolher o tema e escolher o autor para isso? Eu acho que isso tudo sempre é uma coisa muito, né, primeiro tem essa coisa, sempre nas reuniões editoriais, que a gente faz toda semana, sempre fica, surgem os assuntos sobre os quais a gente acha que valeria tentar, tentar, e os caminhos são diversos, quer dizer, às vezes a gente tem um tema e vai em busca de um autor, às vezes tem um autor que a gente gosta muito, para quem a gente quer achar um tema, porque afinal de contas a gente quer que ele fique lá e quer que ele se... Encreve alguma coisa, qualquer coisa, assim. Agora, uma coisa que é importante falar, quer dizer, para quem está nos ouvindo e tem algum interesse, quer dizer, um projeto bacana de livro, mesmo de um autor não muito conhecido, no caso, acho que da não ficção, me parece, não sei se os colegas concordam, mais fácil de emplacar do que no caso da ficção. A sensação que eu tenho, não falo isso por todos, nem tem dados sobre isso, mas eu sinto que, enfim, dependendo do tema, no caso da não ficção, o tema fala mais alto, no caso da ficção, precisa, a trajetória do autor precisa ser mais forte, é mais difícil um primeiro romance, assim, achar uma casa, ser publicada, uma não ficção, basta ter um projeto legal, ter um tema que seja chamativo e eu acho que tem um caminho, talvez seja mais direto, se isso talvez seja um consolo aí para o lado da não ficção, mas eu acho que vale lembrar, claro, que a gente está falando aqui, tem que ter a negação da ficção, óbvio que a Menina dos Olhos sempre foi o grande romance, até você tem prêmio Nobel para literatura, você não tem, do jornalismo, na época a Svetlana ganhou, na época era uma coisa que era tão excepcional que pode ser considerado, né? Então, posso fazer um comentário sobre isso? Faça, Rita. Uma coisa que eu já vi muito quando as pessoas estão fazendo nesse momento de tentar vender um livro, às vezes profissionalmente, às vezes não, às vezes simplesmente te recomendando um livro, mas com muita ênfase, falar, não, é um livro de ficção, mas você lê como um romance, isso é uma coisa clássica, assim, e claro que por um lado põe nessa chave um pouco de que a não ficção é menor do que a ficção, sei lá e tal, mas eu acho que na verdade é um baita elogio no sentido de que provavelmente quando você está falando disso de um livro é porque esse livro ou esse escritor, a escritor teve uma preocupação com a forma, talvez mais importante ou a maneira como a pessoa resolveu pensar determinados elementos, se preocupa um pouco com talvez esse caráter um pouco mais anedótico que a ficção traz, então, muito dessa não ficção literária às vezes é por isso, assim, que tem um pouco mais de sabor, né, e um pouco mais de requinte na construção e tal, que você fica até parecendo um romance, como se isso fosse uma coisa, enfim, mais ou menos, mas eu acho que essa preocupação com a forma, concordo 100% com o Flávio nesse sentido, do tipo, ah, se você tiver um bom tema, um tema, enfim, pertinente para o momento que está todo mundo querendo saber e você tem por algum motivo alguma entrada nesse tema, acho que é um caminho mais certeiro, digamos, ele é um pouquinho mais reto, mas também tem aqueles casos muito malucos da não ficção que é aquele tema que você jamais se interessaria, assim, mas de verdade e que, no entanto, a pessoa escreve de uma maneira que eu leria tudo que ela escrevesse, sabe, outro dia, recentemente, eu estava lendo um livro sobre, feito por um cara que é ciclista profissional, eu não tenho nada, assim, o meu interesse por esse tema é nenhum, só que esse cara escrevendo, ele me coloca dentro da lógica do ciclista, do corredor de, eu entendi pela primeira vez o que acontece numa competição e tal, e ele dá toda a densidade do que está acontecendo, nossa, eu leria, enfim, eu terminei o livro e leria mais, sabe, então também tem um pouco esse encanto da forma, que é muito mais difícil de vender, então, desse ponto de vista prático, de como abordar uma editora e tal, não é o melhor caminho, digamos, mas acontece, eu acho que, e é importante também, tem essa escrita de não ficção espetacular, assim, que é um gosto próprio de leitura, e é, nossa, quando acontece, que alegria, para um editor, então, nossa. Sim, já que eu ia fazer uma pergunta sobre isso, mas vou deixar o Tadeu falar, porque daí a gente vai pegar essa ideia da forma e conteúdo, que é uma coisa que a gente conversa bastante em sala, sobre a não ficção, mas vou deixar você falar, Tadeu, antes, para amarrar e depois tocamos. Sim, só para complementar, eu acho, eu acho muito que, assim, eu já tive várias, várias experiências de, ideias boas que se transformaram em péssimos livros, né, projetos incríveis que não, na hora que a pessoa resolveu colocar no papel, não, deixou de ser incrível, pelo contrário, então, tudo isso para dizer que a forma da não ficção é muito importante, é tão importante quanto o conteúdo, eu não, eu não, eu não acho que uma coisa tenha mais peso que a outra, é, por isso que, uma, sei lá, não sei, não sei se isso pode servir de dica para quem quer escrever, porque cada editor é de um jeito, né, cada editor vai ser, vai ser atraído por determinada coisa, mas, eu acho, para mim, é muito mais efetivo quando eu recebo um original, por exemplo, já terminado, digamos, ou a pessoa já executado do que um projeto, porque um projeto é isso, ele pode simplesmente não florescer, é, agora, se já vem alguma coisa mais pronta, eu, eu fui, né, atraído por, pelo menos, dois autores que eu me lembro aqui, de cabeça, porque, é, eles me mandaram projetos prontos, e que eu comecei a ler e não consegui parar, e eu falei, nossa, é, pronto, vamos lá, vamos publicar isso aqui, se fosse um projeto, ah, quero escrever um livro sobre, já não, já, isso já, assim, na minha rotina, pelo menos, que eu posso falar por mim, é tão corrida, é tão massacrante, é tanto trabalho, é tanta coisa para ler o dia inteiro, o tempo inteiro, coisa para cuidar, boleto para pagar, um monte de coisa, que é muito difícil você parar e acreditar num projeto, pelo menos no meu caso, tá, acreditar num projeto e ficar burilando esse projeto em trabalho, porque isso dá um trabalho gigantesco, que é um trabalho um tempo que eu, infelizmente, não tenho no momento, então, é isso, né, como a forma é tão importante quanto o conteúdo, na não ficção, na minha opinião, é, você já mandar os textos, já, no formato que você gostaria de apresentá-lo, eu acho que é um, é um adianto. É, esse é um ponto que a gente volta e meio discute, assim, que é, né, fórum versus conteúdo, ou se, a não ficção se segura, porque você tem, enfim, um tema, um tipo de pesquisa que atrai, e o quanto que a voz é importante, a gente trabalha muito nas aulas, essa ideia de que você tem que ter um pouco do que você estava falando, né, Rita, ter esse cara que escreve sobre ciclismo, leria qualquer coisa que ele me, qualquer coisa que ele escreve, que é um pouco do que os fãs da John Gillian, por exemplo, eu gosto muito, né, que eu todavia publico o Restinho até Belém, se eu pegar a Natália Ginsberg, qualquer coisa que as mulheres escreverem eu leio, ela pode escrever numa panela, eu leio, ela pode estar falando de um sapato, eu leio, qualquer coisa, então tem essa coisa da voz, e eu ia perguntar para vocês, uma das, justamente, uma dessas mudanças que eu vejo, talvez até na compreensão de não ficção, pelos livros que vocês andam publicando, né, muitos dos livros publicados de não ficção por vocês, recentemente, eles têm uma história individual, muitas vezes em primeira pessoa, mas que ilumina uma questão maior, social, política, ampla, enfim, é o caso do lugar, né, por exemplo, da Fósforo, da Enie Arnault, tem Porque Você Voltava Todo Verão, da Belém Lopes Perot, também da Elefante, alguns da coleção da Todavia, enfim, e também se você for ver, né, os ensaios da John Gideon são todos em primeira pessoa, mas ela está falando de questões amplas, sociais, enfim, e eu queria perguntar para vocês, se vocês veem uma certa, que a gente tem no Brasil até alguns anos, a não ficção resumia sobre biografias, autobiografias, livros, reportagens, e era muito essa pegada jornalística, talvez ainda seja, com os autores nacionais, e que tinha essa primeira pessoa que não era lá muito bem-vinda, assim, alguma pessoa contando, eu vou contar a minha história para iluminar um tema maior, e eu ia perguntar se vocês acreditam que isso está mudando, assim, se essa primeira pessoa, eu vou aqui contar uma história para discutir um tema maior, está sendo mais bem-vinda, se vocês percebem que isso está ampliando o possível escopo da não ficção, né, afastando a não ficção apenas do viés jornalístico, enfim, não sei se ficou claro se eu falei muitas coisas aqui, mas espero que tenha ficado, acho que é isso, vocês acham que essa primeira pessoa, essa presença da primeira pessoa está se transformando, está dando mais opções para a não ficção aí, enquanto gênero? Flávio, eu vi que você tirou o mudo, então estou lendo aqui já com uma possibilidade de falar, se você quiser falar, fique à vontade. Eu acho a pergunta muito boa, porque é uma questão que aparece muito lá para a gente e tal, né, e eu tendo a achar que o autor precisa ser bom para ter a primeira pessoa, sabe, assim, porque eu acho que quando realmente consegue colocar a história pessoal no meio da história geral e fazer esse vai e vem é sensacional e pode ficar realmente incrível. Agora, o problema é que para isso precisa conhecer bastante do assunto e precisa do assunto escrita, não só do assunto que está sendo tratado, porque a gente é que essa primeira pessoa ela não pode ser cabotina, ela precisa ser pertinente, ela só precisa, na verdade, enfatizar o fato dado inescapável da subjetividade do olhar mesmo na não-ficção e isso é um pode jogar a favor e não contra, né, e eu entendo que isso vem de uma tradição na verdade do jornalismo que é bem antiga, que é dos anos 20, 30 do jornalismo americano que fez sempre muito bem e agora aqui dos anos 70, 80 eu acho no Brasil começou a ser muito mal vista essa primeira pessoa sobretudo pelo jornalismo que tentava se profissionalizar que não queria ser um jornalismo beletrista um jornalismo antigo um jornalismo de opinião queria ser um a profissionalização do jornalismo dos anos 80 é muito importante no Brasil trouxe muitos ganhos e no entanto tem uma geração inteira de escritores ótimos de jornalistas que hoje eriza a primeira pessoa né que não cogitam isso né este signatário não sei o que o Hélio Gaspar é um exemplo por exemplo tem um monte né que acha que é uma heresia né e no entanto de uns tempos pra cá isso vem se flexibilizando né em 2006 foi fundada a revista Piauí né na tradição desse jornalismo literário americano que de alguma maneira recuperou isso né mas não à toa eram textos enormes e também com jornalistas muito experientes né então é uma questão delicada eu tendo a incentivar muito os autores que coloquem a primeira pessoa que enfatizem essa subjetividade do olhar no entanto sempre quando a gente está adiante eu acho que de um texto um pouco mais frágil ou de autor menos experiente aí eu acho que o melhor é se manter ao código mais padrão ali do quem quando como onde vamos ficar aqui né ou se é uma coisa um pouco mais acadêmica vamos também seguir aqui um pouco as convenções porque é é uma questão delicada eu acho que pode realmente por tudo a perder também quando é mal 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 utilizado muito bem obrigada Flávio é é eu 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 acho assim que é se é primeira pessoa se é terceira pessoa enfim o que importa é que é que o livro seja bom no caso né é você a não ficção ela eu vejo muito como um território muito livre é assim como a ficção só que com essa diferença de que a gente tá mas enfim a ficção também fala sobre realidade né eu sobre sobre questão um apego aos fatos talvez é e eu acho que dentro desse apego aos fatos você pode ser muito livre é desde que você consiga transmitir bem a a ideia e produz um livro bom um texto bom um texto atraente um texto que que enfim que vai querer ser lido que né então eu nunca fiz muita distinção assim sobre sobre se é primeira pessoa ou não é que eu acho que eu concordo com o Flávio eu acho que eu venho do jornalismo né eu sou jornalista de formação sempre quis ser repórter nunca quis ser editor sou editor por acidente e sou feliz assim mas foi um acidente é e como repórter eu sofria muito com as amarras do ofício né de escrevendo para meios de comunicação que você não pode se 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 colocar no texto e às vezes né eu tive a grata felicidade de uma vez fazendo um frila para a revista Rony Stone me topar com um editor que me pedia exatamente o contrário né e e isso me ensinou muito e o meu o livro que deu origem a editora a elefante é um pouco o resultado do bate bola que eu tive com esse editor e que me abriu um horizonte até então desconhecido então eu acho que principalmente para quem vai escrever livros né eu acho que não precisa ter muitas amarras acho que quanto menos amarras você tiver é melhor só que você tem que ter uma autocrítica dura o suficiente para 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 te obrigar a fazer algo bom né enfim que pode ser mostrar outras pessoas podem te dizer isso amigos sinceros ter um amigo sincero é muito bom também né alguém que vai ler e fala cara isso aqui está horrível é que pode ser um editor também então eu não né só para para dizer que eu acho que se é a primeira pessoa se não é acho que não importa o que importa é que você escreva que o livro que o livro seja realmente bom e atraente sim ótimo legal obrigada Tadeu Rita por favor vou ter que concordar também mas vou tentar acrescentar alguma coisa concordo totalmente para a gente essa questão também de para mim como leitora mas para nós como editoras lá na Fósforo a questão de se é a primeira pessoa ou não e tal tudo tem que fazer sentido para o projeto então é um pouco difícil falar de maneira genérica mas assim tudo que eu ouvi aqui eu concordei muito assim agora o que eu acho é que a primeira pessoa é só uma das maneiras de você trazer subjetividade para o texto sabe não necessariamente a única e se a pergunta fosse subjetividade ou não subjetividade daí eu responderia com muita ênfase que eu sou a favor eu acho que talvez seja uma questão de gosto não estou defendendo isso mas assim para mim sobretudo toda não ficção que eu gosto traz isso de alguma maneira e às vezes é falando de ciclismo às vezes é falando da guerra às vezes enfim é falando da própria vida como é o caso da Annie Ernaud e a Annie Ernaud é um caso legal para comentar porque ela é uma bagunça nesse sentido de classificação ela por um lado na verdade quando a gente publicou eu a publiquei a primeira vez foi pela Três Estrelas que era um selo só de não ficção daí eu cacei uma afirmação dela lá dizendo que ela só falava as coisas de não ficção e falei ó, tá aqui gente pode fazer tá tudo certo mas se lê como um romance então tem um pouco dessa coisa agora ela faz uma coisa que é uma autobiografia impessoal com o livro Zanos não no caso do lugar mas então é uma autobiografia ela tá contando da vida dela mas ela também tá contando da geração inteira dela e ela não usa em nenhum momento a primeira pessoa em nenhum momento só no plural a primeira do plural ou a terceira do singular pra se referir a si mesma como ela agora é cheio de subjetividade porque ela tá contando de um determinado período e ela tá fazendo um recorte pra falar do jingle que tava na moda das expressões que se usavam naquela época acho que a Svetlana faz a mesma coisa e ela não fala de si ela fala das outras ela escuta então sei lá já se falou 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 da segunda guerra mundial quando você acha que não tem mais nada pra ser dito sobre esse assunto ou nenhum viés original eu acho que a originalidade é um critério muito importante aí vem essa mulher e traz os relatos mais impressionantes da boca das mulheres que viveram a guerra e aí vem uma e fala nossa eu era tão jovem quando eu fui pra guerra que quando eu voltei eu tinha crescido não sei quantos centímetros só isso já é um negócio assim que ela encontrou é muita originalidade é muita subjetividade e não é primeira pessoa mas há uma preocupação com a forma e há uma preocupação com o olhar que eu acho que são duas coisas que são bem 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 importantes assim então importa pouco pra mim quem tá falando mas importa muito a maneira como escolhe pra contar sabe o olhar a voz essa essa subjetividade como você bem coloca essas mulheres todas que você você falou da Natalia Ginsburg da Joan Didion eu pôr a Anir Noé no Meio a Esvetlana também são todas de alguma maneira mulheres que estão contando o seu tempo por detalhes sei lá se você tiver uma maneira nenhuma delas tá elucubrando loucamente teorias deuses seu tempo e no entanto elas estão dando conta da tarefa que elas estão assumindo sabe bastante bem eu acho enfim eu tô falando das mulheres talvez por coincidência talvez não eu não tenho uma opinião muito fechada mas é que não por acaso todos esses exemplos que estão pipocando aqui pra mim são são mulheres escritoras e eu vou aproveitar que tem uma pergunta aqui de não estar identificado mas enfim é justamente você tá falando dos critérios né quais critérios costumam ser considerados enfim a pergunta é como se você faz avaliação de um livro de não ficção pra publicação quais critérios costumam ser considerados eu acho que a gente pincelou alguns aqui como o conteúdo a forma a originalidade enfim não sei se algum de vocês teria algum acréscimo a isso quando você chega a um livro de não ficção o que que é talvez seja a primeira coisa ou as primeiras se tem uma série de critérios pelas quais essa avaliação passa assim ou se depende de livro a livro você pega assim e fala se é bom ou se não é enfim como que como que acontece isso tá deu no meu caso assim eu vou ser extremamente honesto é totalmente subjetivo é o que eu gosto o que eu não gosto simples assim e por isso que eu acho que quanto mais editoras existirem melhor o que eu falei de ah tem que ser bom tem que ser bom segundo quem segundo o editor que vai publicar ou se não enfim não existe uma régua que diga o que é bom e o que é ruim pelo menos eu não a conheço então esse critério acaba sendo muito subjetivo né eu acho posso estar falando uma grande besteira mas eu não sei se existe uma editora que tenha uma espécie de documento estabelecendo os critérios para a escolha da publicação acho que é gosto acaba sendo o gosto do editor porque é é muito complexo o processo de escolha de um livro são muitos fatores que 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 influenciam na decisão de uma editora de investir porque no fundo no fim das contas é isso você vai investir x mil reais na publicação de um livro correr um risco com ele então são muitos fatores pode ser fatores políticos fatores comerciais fatores artísticos então é muito subjetivo né então eu acho que a melhor resposta que eu posso dar para essa pergunta é que você tem que cair nas graças do editor da editora da pessoa que vai escolher ali e que gostou ou não gostou do que você escreveu beleza obrigado Tadeu Flávio Rita algum acréscimo as graças ou tem aí alguma outra chave também que a pessoa pode se apoiar enfim para para saber dessa decisão do outro lado assim o tema a voz enfim diga Flávio eu acho que eu poderia discordar do Tadeu muito de maneira muito respeitosa mas só para a gente poder discordar em algum ponto aqui eu tento muitas vezes quando eu tenho muita identificação com o assunto ou seja quando eu acho que eu gosto realmente muito daquele assunto eu geralmente tenho que passar para algum colega ler lá na editora porque eu acho que às vezes o fato de eu gostar ou de ter uma relação muito forte com algum tema ou de gostar particularmente pode influenciar a escolha mas talvez não seja mais adequado para aquilo que a gente está querendo em um determinado momento sabe então é eu tento muitas vezes fazer um pouquinho assim separar porque tem muita coisa de assuntos que eu gosto muito de ler ou que tem a ver com uma até com formação e tal com coisas que são mas que me dói mas que eu preciso recusar porque eu sei que aquilo não é o que vai de alguma maneira naquele momento vai se encaixar melhor nas prioridades da editora e tal então acho que tento fazer uma espécie de composição claro descostar do texto é óbvio tem uma parte inicialmente daí mas assim a pertinência do tema a adequação daquilo não só a pertinência do tema mas enfim a conexão daquilo com discussões importantes de conjuntura ou a gente está sempre quer dizer no caso da Todavia que tem ficção e não ficção tem clássico tem contemporâneo tem que estar sempre fazendo uma composição um pouco entre os assuntos então se de repente aquilo é de um tema que por exemplo a gente tem pouca história na nossa linha de não ficção publica pouco livro de história é uma lacuna a gente gostaria de publicar mais mas não acha não apareceram muitos a gente não conseguiu ir atrás às vezes isso pode ser um critério entendeu ah não é o melhor livro de história que eu já li mas é um livro bacana legal e a gente está precisando de livro de história porque a gente quer equilibrar o catálogo nessa direção vamos lá então tem um monte de são muitas vezes é uma composição entre várias coisas achar um equilíbrio aí entre o que que vocês já estão publicando o que que falta o que que pode compor o debate legal obrigada obrigada Flávio Rita alguma a gente tenta fazer a mesma coisa eu acho que também é os critérios eles também vão variando ao longo da idade que a editora tem né quando você eu posso falar isso muito por estar numa editora recém-nascida assim então tem um momento e sobretudo uma editora recém-nascida que tomou essa decisão de não ir por um nicho então tem uma claro que tem um desejo da nossa parte é ah vamos vamos ter livros de ciências mas também está faltando alguma coisa não sei o que então eu acho que isso amplia um pouco o a superfície de contato para esse primeiro para essa primeira triagem digamos a gente vai aceitando as coisas também um pouco pensando nisso agora sem querer ser muito consideradora mas já sendo no limite a gente faz um pouco que nem o Flávio está falando né essa composição do catálogo mas no fim das contas de verdade mesmo tem um pouco disso que o Tadeu está falando sabe e eu também concordo que o livro que não é bom para mim é um livro que não é bom para mim se tiver mais editora ótimo porque pode ser bom para outra editora sabe e acho que a gente está muito agora falando do ponto de vista do nosso trabalho que não tem a ver com o trabalho do escritor que é outra de outra natureza e tal mas para nós esse prazer que está na leitura mas também na hora da maneira como a gente vai trabalhar e todo o processo porque o processo é longo desde o momento que você lê depois tem a edição são idas e vindas são muitas pequenas etapas da escolha da capa é muita coisa compartilhada não tem como negar que esse prazer é um componente também sabe então e saber que você está colocando uma coisa no mercado que você consegue defender eu acho que isso é super importante para a gente também eu preciso fazer esse exercício de me imaginar falando sobre esse livro e porque ele nos interessou porque a gente vai pegar e replicar no mínimo 3 mil vezes aquele texto sabe então tem um pouco disso assim de ser capaz de encontrar o que aquilo ser capaz de explicar aquele livro enfim como toda exceção vem a Enier No para abrir o nosso catálogo que é absolutamente inexplicável e daí também você fala bom tudo bem vamos embora porque é maravilhoso mas eu acho que como se for para tentar tornar a coisa um pouquinho mais objetiva eu acho que tem que não sei acho que as editoras também tem um pouco as suas próprias linhas então conhecer o catálogo dessas editoras na hora de abordá-las também ajuda muito desgasta menos todo mundo sabe a pessoa às vezes vai tomar uma recusa que na verdade era simplesmente porque aquele livro não precisava ter sido apresentado para aquela editora então acho que todo tipo de pesquisa prévia é muito válido assim para todo mundo eu sei como é frágil receber uma como fragiliza receber uma recusa então não se expor a isso de uma maneira impensada sabe vale a pena eu acho é uma energia bem gasta eu diria só para complementar Ingrid só pegando carona no que a Rita falou e se todo mundo recusar o seu original você pode se autopublicar hoje em dia isso é muito mais fácil e eu digo isso porque a Elefante começou com uma autopublicação o primeiro livro do Elefante é um livro meu que eu mandei para 15 editoras e nenhuma que nem me respondeu então o que é normal acontecer e você se autopublica se você acreditar muito no seu livro como era o meu caso hoje em dia eu morro de vergonha dele mas enfim na época eu acreditava bastante e ele vai abrindo portas se ele tiver que abrir portas para você enfim então a autopublicação é algo que tem que estar sempre na eu acho que na apesar de que o papel do editor é muitíssimo importante e com certeza vai melhorar melhora normalmente todos os livros esse processo dialógico entre autor e editor a autopublicação eu acho que tem que ser sempre uma opção maravilha temos aí alguns caminhos então não deixamos as pessoas já deram algumas chaves de entrada a gente estava falando sobre essa ideia de primeira pessoa de subjetividade quem tem medo da primeira pessoa enfim e eu estava conversando com a Roberta Day que você que apresentou aqui nosso coordenador a gente estava batendo um copo antes da mesa a gente estava falando como as editoras de vocês enfim e várias outras publicam muitos livros de não ficção narrativa essa não ficção talvez mais subjetiva se a gente pode chamar assim mais voltada para personagem meia tratada para cena que tem uma voz mais forte muitos autores estrangeiros a gente citou aí alguns a gente citou a Nene Ernoa citou a John Didian a Giotto Lentino falando ainda da Todavia também essa Argentina que a Elefante acabou de traduzir e aí a gente ficou pensando eu e Roberto mas por que que não tem tantos autores brasileiros nessa chave da não ficção narrativa ou subjetiva ou em primeira pessoa enfim ficamos pensando nisso e aí na pergunta seria falta volume de escrita falta qualidade ou falta uma afinação melhor entre o que desejam as editoras e o que desejam aqueles que escrevem enfim falta voz falta opções esses livros não chegam enfim não sei se vocês têm alguma ideia sobre isso ensaístas talvez não temos temos poucos ensaístas pessoais Rita você quer eu sei que está todo mundo pensando aqui eu não tenho a menor ideia por qual motivo eu estou pensando aqui não eu não tenho eu não sei responder mesmo eu acho que essas coisas são fruto de tradição tradição se constrói tem um pouco disso mesmo e a gente tem algumas outras que outras pessoas não têm também então a crônica para dar um exemplo de que talvez ela tenha capturado muito desses talentos que poderiam falar da não ficção de uma outra maneira e que estão lá fazendo alguma coisa que é entendida como ficcional mas tem muito desse olhar da vida pequena e tal então enfim talvez tenha sido um dos caminhos pelos quais a gente a gente passou uma análise mais profunda talvez possa falar um pouco da nossa percepção da maneira brasileira enfim de lidar eu realmente não sei a resposta mas eu sinto para falar de um momento mais agora para voltar para o começo da nossa conversa eu sinto que por haver mais interesse na não ficção expandida as pessoas começam a amadurecer esse gosto que às vezes não era uma coisa que elas tinham provado ainda talvez seja um gosto adquirido para nós hoje em dia e está havendo espaço isso sim eu consigo perceber para um pouquinho mais de experimentação e coisas um pouquinho mais complexas que alguns anos atrás talvez a gente falasse nossa maravilhoso mas não vai ter procura nenhuma sabe minha impressão maravilha obrigada eu acho que o Brasil também tem uma tradição bacana de ensaios políticos pelo menos daqui do meu ponto de vista eu vejo e a gente tem publicado alguns autores nacionais que fazem ótimos ensaios de interpretação política de interpretação de conjuntura enfim sobre ter essa ausência de pessoas escrevendo em primeira pessoa eu realmente não saberia responder mas eu vejo um pouco de uma outra tradição também como a Rita que é uma tradição muito rica também e que eu acho que tem crescido pelo menos eu tenho visto cada vez mais e melhores ensaios de autores nacionais que eu acho que também tem tido mais espaço as editoras tem dado mais espaço a livros de ensaios tem os ensaios da Serrote agora o prêmio da Serrote que começou há alguns anos Flávio você tem alguma ideia algum chute futurologia nós aceitamos também não sei eu não sei se eu concordo com você com o Tadei diga diga tem um pouco autor assim brasileiro fazendo isso acho que tem bastante sim eu acho que esses jornalistas boa parte dos que escrevem na Piauí por exemplo tem livros e fazem esse tipo de livro fazem bebem nessa tradição desse não ficção literária que eu acho que é um pouco imagino que vocês chamam alguma coisa que é o que passa que tangencia o jornalismo literário né a Piauí tá a Serrote ela é totalmente calcada na tradição do ensaio pessoal inglês americano também mas formou aí nos últimos a revista já tem mais de 10 anos tem bastante gente que escreve lá que aparece e a vista tá sempre de olho acho que num tipo de autor que eu acho que aparece também na na Elefante na Fósfor todavia que é o muitas vezes um intelectual que tem lá seu campo de especialidade que dá aula de alguma coisa mas que gosta de escrever para um público maior que tá preocupado com questões do país pra além do seu campo de especialidade que se exercita um pouco nesse papel do intelectual público e fazer isso significa exercitar uma escrita mais democrática uma escrita mais leve mais clara da qual o ensaio pessoal pode ser um bom exemplo também então não sei eu acho que tem bastante se eu fosse contar no catálogo da editora talvez ficasse meio pau a pau mencionou a John Ditch é meio clássico e tal quer dizer é uma coisa que fica numa referência e fica um pouco no outro lugar a John Solentino é uma figura muito bacana da New Yorker agora de 30 e poucos anos mas tá lá também no templo desse tipo de jornalismo uma das vozes novas que surgiram lá e a gente fica de olho acho interessante seja por aqui mas eu vejo bastante gente aqui no caso lá da editora a gente publica o Chico Felitti que é um cara novo que exercita esse tipo de texto de primeira pessoa de uma coisa às vezes meio lírica com bastante subjetividade com militância porque tem um recorte LGBTQI+, lá super pronunciado é uma voz aí um cara de 30 e poucos anos e tal então sei lá eu acho que eu não concordo não só pra poder desalfinar a gente estava pensando também é claro que percepções enfim a gente estava pensando em termos de tradição mesmo dos ensaístas ensaístas ou ensaístas jornalistas um pouco você está falando talvez que a Serrote cubra que a Piauí cobriu aí nos últimos anos mas que não são os ensaístas especialistas ou que não são os autores especialistas no sentido que são filósofos ou são sociólogos ou tem uma carreira nas letras ou na academia e que escrevem bem também que vão pra esse lugar assim né os ensaístas pessoais que são pessoas ou jornalistas ou pessoas comuns que escrevem enfim e que aí contam as suas histórias mas enfim mas super está autorizado eu vou discordar não precisa dizer está tudo certo tem uma pergunta que na verdade antes da gente passar para as perguntas mais perguntas do público eu queria fazer as perguntas práticas aí que a gente já conversou um pouco sobre isso mas são as perguntas do que a gente chamou do Let's Talk About Money assim vamos falar de como que funciona isso a gente a gente está falando com algumas pessoas tinham dúvidas sobre os prêmios né todavia tem um prêmio de não ficção e a Frósforis se uniu aí a outras editoras sul-americanas né para escolher os ensaios críticos que pensam que possam pensar a crise que a gente está atravessando enfim eu não sei claro que eu acho que no caso da Frósforis é diferente porque vocês estão já estão junto com várias outras editoras mas talvez o Flávio possa nos ajudar em termos do prêmio da Todavia que a gente queria saber assim o que que vocês né se você pudesse avaliar o que que vocês receberam que tipo de livro vocês recebem o prêmio de não ficção que é focado em reportagem enfim o que que você acha que funciona o que que não funciona e se você daria alguma dica para quem quiser topar já fechou né esse ano já fecharam esse ano que vem enfim enfim é o segundo ano que a gente faz esse concurso é de fato para a gente tentar justamente estimular um pouco esse campo que a gente nota que ele é vivo que ele é dinâmico né mas que às vezes pode ser mais valorizado ainda é a gente recebeu um monte de proposta por causa por causa daquilo que o Tadeu falou há pouco tempo que eu concordo totalmente quer dizer que às vezes um projeto não é suficiente para você saber se o livro vai ficar de pé ou não quer dizer a gente pede um capítulo inteiro pronto quer dizer além da carta de intenções a gente precisa ver o texto quer dizer precisa entender quer dizer pede um volume bom de texto para poder entender se a pessoa de fato tem fôlego ou dá conta ou tem recurso né para dar conta daquilo que está na proposta então isso é um dado fundamental está lá no edital nas regras mas uma das questões importantes é isso precisa ter volume o que já foram mais de 100 projetos esse ano bastante coisa submetida o que a gente nota é que uma boa parte deles são TCCs TCCs de alunos de jornalismo né e é curioso que isso tem já uma embocadura né você percebe você nem sabe o nome do autor mas fica evidente assim existem algumas né características muito típicas eu acho que um desafio interessante seria justamente fugir um pouco dessa desse olhar um pouco padronizado quer dizer tentar pensar um pouquinho eu acho que esse curso do Vera me parece um excelente laboratório para isso para tentar se pensar né nada contra os TCCs mas é porque acaba sendo um dos poucos ambientes em que é possível se fazer se desenvolver uma reportagem de fôlego porque é onde os alunos jornalismo que tem tempo lá no último ano para se dedicar a isso o pessoal que está empregado nos jornais por aí não consegue parar para fazer e enfim você tem poucos né poucos maneiras práticas de fomentar isso e eu entendo que o curso do Vera é uma super ocasião para se discutir para falar as coisas que a gente estava falando enfim para poder pensar isso de outra maneira e tentar propor algum tema que fuja um pouco desses escaninhos mais convencionais e tal são muitos TCCs de jornalismo é interessante você fala que você olha você já consegue identificar obrigada Flávio Rita você tem alguma notícia do prêmio de vocês enfim como que como que estão os andamentos para isso é agosto que sai né o resultado é a gente está agora a gente selecionou cinco textos né a primeira triagem é feita pelos editores e aí num segundo momento vai para o júri que são três escritoras latino-americanas e aí é externo e realmente cabe a elas a decisão final eu passei pela mesma experiência que o Flávio não sei se é TCC às vezes no nosso caso vieram teses também mestrado doutorado e muitas vezes com temas muito legais mas que foram desclassificadas simplesmente pelo fato de que não é mesmo a gente tendo deixado o tema amplo o suficiente digamos não ficção foi a decisão que a gente tomou ali é claro é um texto de não ficção mas não era nada que se encaixaria no catálogo de nenhuma daquelas editoras assim então foram desqualificados por isso se essa pessoa de repente tivesse pego aquele conhecimento que ela já tem que ela consolidou estudando e tivesse o tempo claro a energia e tal de reformular de colocar isso nessa linguagem que fale com mais pessoas talvez esse mesmo texto tivesse tido outro desempenho dentro do prêmio sabe isso é uma coisa que acontece para nós por conta do nosso contexto de serem muitas editoras uma em cada país e tal fica também uma é claro que a gente teve casos também de textos muito bacanas só sobre um país e aí gerou muito debate porque se é só sobre um país você pode acabar falando do o local vai para o universal e tal e não sei o que mas se for um local local de fato aí realmente para nós não dava pé porque tinha que atender a um interesse de todo mundo por outro lado existe toda uma identidade latino-americana que poderia ser mais trabalhada e que não estava enfim e que seria bem-vindo foi o primeiro ano a nossa primeira edição a Fósforo Mal na verdade quando o prêmio foi lançado a Fósforo não tinha sido lançado o prêmio antecede a editora mesmo assim eu achei que teve bastante submissão brasileira eu espero ter muito mais no ano que vem assim de verdade acho que o Brasil tem muita coisa para contribuir as pessoas querem ler sobre o Brasil também então nesse sentido foi feito todo um esforço para que as pessoas lessem português para que os membros do júri leissem português e tal e acho que também é uma tradição os prêmios também vão criando tradição sabe a gente tem muita vontade de encontrar novas vozes até enfim comentei um pouco antes da gente entrar que a gente decidiu quais seriam os textos finalistas sem olhar para a nacionalidade deles e quando a gente foi olhar tinha um texto da Costa Rica que foi uma boa surpresa porque não é um país que já tinha uma editora então assim a gente conseguiu chegar de alguma maneira lá agora eu acho que como tudo nessa vida é fruto de trabalho e de repetição sabe então acho que tende a as pessoas também tendem a entender melhor o que a gente gostaria conforme as próximas edições vão acontecendo tem um pouco de consolidação da tradição mesmo eu estou usando essa palavra no melhor dos sentidos é a segunda vez que eu uso mas no sentido de consolidar alguma coisa de um acúmulo de essa curva de aprendizado que a gente está todo mundo talvez passando não sei e tal de repente que ela se consolide em alguma coisa que se comunica sozinha hoje em dia eu não acho que o prêmio se comunique sozinho mas enfim uma edição não é muita coisa ainda mais para uma iniciativa entre vários países mas a gente está animados para a segunda edição enfim seguimos nela seguimos aí que boa notícia que vai ter a segunda edição é sempre legal que esses prêmios continuem enfim da Todavia também continua né Flávia a ideia é que vocês sigam sim tem um sim eu vou fazer uma pergunta para você depois eu faço porque eu fiquei perguntando porque que é só reportagem o da o da porque é prêmio de não ficção reportagem é fiquei pensando mas depois a gente conversa sobre isso que eu que tenho uma pergunta para vocês que é aí no também nessa ideia de questões práticas que a gente já falou um pouco sobre isso sobre critérios de submissão né a gente quer mandar os textos e o que é importante quais são os conteúdos ou a questão da forma a importância da voz enfim mas aí uma grande questão é além dos prêmios né que são bastante concorridos como que as pessoas mandam eu quero eu quero publicar meu livro no Elefante ou na Fósforo ou na Todavia eu vou lá abato na porta mando flores mando um e-mail mando 50 e-mails enfim como que que esse processo acontece para uma pessoa que digamos tem um grande o grande romance da internet por exemplo o grande livro de não ficção da internet da pandemia e quer chegar em vocês como que funciona isso para alguém que não tem não tem uma história aí como qualquer editora como que tem algum caminho como que como faz isso manda um e-mail não sei eu posso começar eu acho que uma coisa muito importante é que a Rita já já falou é que é preciso estudar o catálogo da editora antes de mandar qualquer coisa para ela não adianta mandar um livro de poesia para uma editora de não ficção como eu recebo todo dia eu recebo um livro de poesia para análise de original e eu nem enfim nem 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 abro né porque é justamente por isso porque a pessoa não teve nem a delicadeza de porque eu imagino né assim eu já estive do outro lado eu sei como é horrível isso você não ter respostas é você mandar as coisas ninguém te responder ninguém não está nem aí para o seu livro isso é enfim é realmente desesperador às vezes né quando você acredita muito num projeto mas aqui também assim no meu caso de novo vou ser muito sincero é a gente tem pouquíssima condição de parar para ler originais é muito difícil muito difícil é uma quantidade de trabalho muito grande e um dia quem sabe a gente vai ter um departamento uma pessoa que só leia originais mas hoje em dia a gente não tem e é muito difícil eu diria que é quase assim isso não quer dizer que eu nunca tenha publicado um livro do que eu recebi assim do nada de uma pessoa totalmente desconhecida sem nenhuma referência né em relação a mim e e que e eu já publiquei gente é isso mas eu acho que foi muito assim uma posso até dizer que foi uma coisa meio conjunção astral porque eu estava num dia que eu consegui parar cinco minutos para ler o e-mail comecei a ler e gostei não parei e resolvi publicar mas é quase um golpe de sorte né pelo menos no caso da Elefante é assim infelizmente é assim um dia gostaria que não fosse obrigada Bradeu é Rita ah olha é um pouco do que o do que o Tadeu falou é verdade o tempo é muito escasso é a gente tem um e-mail na fósforo que é o contato arroba fósforo para mandar o original a nossa resposta é não é automática mas a resposta via de regra que a gente dá é a gente vai ler a gente só pede muita paciência porque realmente o volume é inacreditável é realmente é um negócio assim é enfim da ansiedade quando a gente pensa nisso mas a gente a gente assumiu esse compromisso de ler realmente tudo obviamente que a gente não vai até o fim de todas as leituras porque nem sempre é necessário para você tomar algumas conclusões mas a ideia é olhar todos agora eu acho que tem um problema também que a gente essa pergunta é uma pergunta que muita gente se faz como é que eu faço enfim e tem um pouco dessa dificuldade que é inerente à situação do nosso mercado editorial que é um pouco frágil mesmo essa é a verdade porque quando você tem um contingente de leitores muito maior e automaticamente o seu mercado é um mercado com mais dinheiro girando você tem muito mais essa coisa se profissionaliza num outro ritmo né então o número de agentes literários que a gente tem aqui no Brasil é muito pequeno se você compara com mercados aquecidos e maduros e tal e nesses outros mercados o que acaba acontecendo é que o que aqui é a regra que é ah o fulano conhecia não sei quem me indicou e esse tipo de coisa que é fruto de relacionamentos mais pessoais isso lá é mais a exceção porque a regra é não aquele agente literário com quem eu conheço é com quem eu trabalho que conhece o meu gosto é que conhece o nosso catálogo gosta do nosso trabalho e vice-versa em quem eu confio me recomendou esse livro então vou fazer uma leitura muito mais atenta então também tem um pouco desse compartilhamento da da responsabilidade por tudo isso sabe porque no fundo se tivesse mais gente lendo eu acho que as coisas seriam um pouco menos doloridas eu acho que é muito é muito cruel de fato que as coisas fiquem na mão de alguém que indicou porque não tem como negar que eu vou ler todos eu vou ler os que vêm pelo contato arroba fósforo e é uma pessoa anônima eu estou nesse momento conversando com uma pessoa que me abordou no linkedin então assim sim é verdade é possível eu gostei do texto dessa pessoa e a gente está conversando sobre isso mas não tem como esconder que quanto mais próximo de mim a pessoa veio recomendou e tal é meio que inevitável eu devo pela minha sociabilidade enfim porque a pessoa que me eu devo uma resposta um pouco mais rápida talvez não sei então se a gente tivesse mais agentes literários também eu acho que a gente conseguiria dar mais vazão para isso ou conseguir profissionalizar um pouco melhor diminuir esse esse abismo que acaba tendo eu acho que os prêmios também tem um pouco dessa vontade de chegar em vozes de pessoas que não tem esse acesso agora por mais por mais admirável que seja é isso ele é muito concorrido e para um vencedor tem talvez várias vozes ali que poderiam ter sido apresentadas a editoras e encontrado a sua enfim o seu editor ou sua editora então sim mandem mandem mesmo podem procurar melhor no contato do que no no message do instagram assim realmente eu peço assim é melhor por e-mail mas brincadeiras à parte a gente precisa dos escritores a gente precisa que as pessoas nos abordem e queiram ser publicadas por nós por nós então tudo certo quanto a isso mas eu adoraria que houvesse mais agentes literários de verdade seria bom para todo mundo eu acho sabe fazer esse meio de campo né maravilha e aí Flávio na Todavia tem algum alguma diferença algum processo enfim não estou estou com os colegas super assim é temos lá também o contato arroba Todavia tem é 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 quem olha o e-mail faz a triagem muitas vezes já sabe que não tem o perfil que não dá mas quando fica em dúvida encaminha para a gente isso é é um é um é um mecanismo que funciona razoavelmente bem assim claro com suas falhas mas que é uma 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 um procedimento que tem funcionado e o prêmio também eu acho que é um grande canal para isso porque por mais que às vezes pode ser não tem muita concorrência não seja o processo vencedor ele foi lido por alguém o projeto e muitas vezes pode ter ficado ali no entre os finalistas pode ter chamado a atenção de alguém quer dizer isso é uma maneira interessante de de se fazer essa aproximação quer dizer eu lembro do ano passado do é claro teve um vencedor mas de outros projetos que não ganharam mas que sobre os quais a gente conversou lá e que a gente pensou pô isso aqui dá livre esse autor aqui a gente pode conversar não sei o que aí a gente só tem acesso a isso graças ao graças ao prêmio que é um momento que também que a gente vai parar todo mundo e tal que se monta uma estrutura para olhar para isso né então eu acho que o prêmio tem essa é uma ocasião bem bacana para para se fazer isso para encontrar essas vozes posso dar uma outra dica muito prática assim muito simples o e-mail digamos que a pessoa vai então mandar um e-mail esse e-mail capricha na redação dele mas muito assim e também tenta que ele não seja muito longo estou falando isso porque não parece a risada do Tadella ele está emocionado quase mas é porque o que acontece o tempo é escasso eu acho que essa é a maior informação a mais importante se eu abrir um e-mail e ele for muito muito longo a pessoa merece esse tempo mas eu que não tenho para dar não é a questão não é ela não merecer e aí porque eu não tenho e na melhor das intenções eu falo não, daqui a pouco eu volto para ver quando eu tiver um tempinho eu volto para ver e eu fecho ao fechar putz a coisa saiu do controle se tiver de ortografia na segunda linha também as chances caem muito tem uma pessoa perguntando aqui se é incômodo receber contato de não é incômodo nada gente eu acho que é fundamental a gente precisa de pessoas escrevendo para nós de verdade é muito pode gerar situações porque tem tem questões pessoais em jogo as pessoas se magoam é difícil é o que o Tadeu falou e ninguém aqui quer magoar também quando recusa e tal mas no limite gente é parte do negócio a gente precisa de pessoas nos mandando livros assim só para deixar sempre clara essa relação porque também parece que o editor detém um poder e é todo poderoso e as outras pessoas que queriam aceder a esse Olimpo só que não ao contrário as pessoas que trazem a matéria com a qual a gente trabalha então escrevam e tenham paciência por favor mais ou menos isso e de novo o fato de um editor um editor não gostar do seu livro não quer dizer que ele não é bom a história está cheia de grandes autores que foram recusados dezenas de vezes antes de publicarem de alguma maneira e se tornarem clássicos sei lá enfim muito bem foi até interessante essa virada mais entusiasta porque estava conversando com o Roberto e falou não, mas a gente tem que falar dos escritores também que continuem porque a gente sabe que tem todos os desafios do mercado mas como a Rita falou precisamos que as pessoas continuem escrevendo e continuem lendo porque enfim é uma mudança dessa porque a gente consegue preencher essas lacunas meio que nos trancos e barrancos mas a gente vai construindo isso queria agradecer a vocês terminando aí com continuem escrevendo mandem vamos conversando agradecer o Flávio a Rita muito obrigado por terem vindo por trocarem essa bola com a gente por falarem sobre a não ficção agradecer o nome dos alunos também que a gente deve ter aproveitado muito é sempre interessante ver o que vocês pensam e como é o processo de dentro porque a gente trabalha com texto e fala sobre a não ficção mas a grande ânsia é a publicação e é interessante notar como o processo funciona e o que vocês pensam também então muito obrigada se alguém mais quiser falar alguma coisa tem aí um momento então vou agradecer vocês agradeço também as pessoas que estão assistindo Roberto e Márcia que fizeram a abertura lembro a todos que os processos de inscrição para o curso de não ficção do Vera Cruz está aberto então quem quiser se inscrever como o Flávio falou aproveitando a propaganda é um ótimo espaço para desenvolver um bom espaço para desenvolver aí narrativas alternativas a não ficção mas é isso que a gente trabalha um pouco para inclusive que a gente tenha vozes mais diversas e mais maduras para chegar até vocês até Rita, Tadeu e Flávio no futuro então esperamos que isso aconteça então é isso gente muito obrigada uma boa noite e agradeço a participação de todos fiquem bem tchau, tchau Obrigado a todos gente Boa noite uma alegria tchau, tchau tchau, tchau Tchau.